O Loco velho, policial chamando o Grau Cê é louco Cachoeira, policial muito louco Sobe e sobe, Clê 621 Tome e corte do Rornetão Caramba, o rolê é longe, véi Isso é louco Aí, arzinho pro motor, vamos resfriar a bagaça Motorzinho agradece Marzinho fresco pro motor Ih, vai parar de novo Olha lá o cara filmando, vamos aparecendo as filmagens Aparecendo a Globo, Bandeirantes, RedeTV Telecultura, Sport TV Salve, salve Sabor de família Congelados Uhul Uhul Vamos queimar a gasolina toda aí que tá barato pra caramba, velho A merda tá filmando na frente, eu achei que tá filmando pra trás, caramba Eu vou fazendo acenando aqui pro celular Opa Olha aqui, malandro Toma corte na ureia Paramos a cidade inteira de Ribeirão Preto, malandro Dá uma olhada no league Uhul Também tá um dia gostoso, um dia de sol muito bonito Vixe, a polícia atrás de nós aí, cara Chama no grau aí, pé, bicho Será que os cara vai voltar, se não é dar um corte? Dá, dá, dá Vixe Olha aí que louco Olha a tatuagem do cara, apocalipse, mano Sério, louco Enquanto a gira do Fabiano parece que tá desligado Tá lá no 0, 0, 0, 0, 0 Vixe, vixe, vixe Vixe, 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 vixe Vixe, 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 vixe Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Vixe Olha o policial na contramão, vamos lá Olha essa, essa, essa horte é um ronco louco, hein, véi Scap Power, ponteirinha Power Vamos acordar o povo desses prédios todos aí Tô achando que é o filho do Tato Essa parada aí, ó Não é não? Oi? Louca, né? Cabida louca A XJ, que da hora A XJ branca, cara Só tá faltando um 4 e 1 Só o pano Oi, ó Caralho, velho Vai longe pra caramba Aí, que da hora Onde lá, gatos Sei lá Que aquilo ali Gafanhoto Caveirinha Guidão de De corrente De corrente Vixe Samambaia, né? Na garagem Samambaia Samambaia Só fica na garagem Gostei de terra E aí, Tchuzão Uhul Uhul Tecpixel Olha os caras dando talento E aí, Tchuzão Aê, Tchuzão Aê, Tchuzão E aí, Tchuzão Aê, Tchuzão Ixi, o cara assustou a moeda ali Ô, louco Olha essa aqui, placa preta, velho Nunca tirou de giro, hein Quer apostar? Essa daí É? 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 . 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 Oh, os caras perdeu um rolê da hora, hein? Os caras que foram lá pra casa do Chapéu lá Olha lá, que louca, véi Caralho, 10 minutos, vamos parar aqui Tá acabando a bateria, não vai ter bateria pra colocar Tchau